Eu não reconheço mais Olhando as fotos do passado O habitante do meu corpo Esse estranho duble de retratos Talvez até eu jogue a ver se Em algum corpo emprestado Esperando só por você Pra reunir meus pedaços Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você eu me volpei Será que o tempo sempre disfarça Tomar um disso tudo passa Desculpa as mágoas Que eu deixei Eu joguei a outra alma Aos bruxos e vampiros Quero que eles façam a festa Enquanto eu me retiro Só você sentiu por mim O que nem eu sentiria Foi se foi o meu escudo E eu a própria covardia Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você eu me dei de graça Só pra você eu me dei de graça Ainda acreditar Ainda acreditar Eu prometo lhe dar seu corpo Te proteger Te proteger Te proteger Te poupar das dores Te devolver o amor Em dobro Em dobro Não se ama amor em vão Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você eu me volpei Será que o tempo sempre disfarça Tomar um dia e isso tudo passa Desculpa as mágoas que eu deixei Desculpa as mágoas que eu fiz por nada